e eu me preocupei agora, porque você falou assim eu não engulo facilmente as informações, eu olho e falo, será que é isso mesmo? E você fez o curso desafio dos sete pilares e aí agora eu quero saber, qual que foi a sua impressão, assim, quando você fez o curso, assistiu a primeira aula entrou, teve os encontros, conta pra mim como é que foi? Legal, eu costumo me achar muito desorganizada assim, nunca fui por muito tempo não anotei muitas coisas não cronometrava estudos eu falei, caramba metodologia de organização dos estudos musicais eu não tenho, até então não tinha muitos anos atrás não usava caderno pra anotar não calculava tempo de estudo, não cronometrava trava, e isso não quer dizer que era completamente desorganizado, mas veja só eu falei, caramba organização dos estudos musicais eu preciso ver isso e quando eu entrei juro que eu não esperava algo tão completo juro, nem de perto eu falei, ah, eu vou chegar lá, vai ser aquecimento, tararoto sabe, aquela coisa vai ser aquela fórmula pronta já sei, juro, juro, juro e quando eu entrei que eu vi, falei, caramba que olhar tão completo pras coisas que poucas pessoas tem esse olhar principalmente professores pouquíssimo olhar pra o que é música pra tudo que envolve e que incrível e você me abriu uma porta lembra o que eu falei? que foi a da da composição você me abriu uma porta é porque até então eu falei acho que acho que não é pra mim o compositor tá lá eu tô aqui e quando eu comecei a fazer é eu falei, por que não? é vamos fazer vou colocar isso no no meu dia a dia que era uma coisa que realmente nem passava assim nem de perto e comecei a perceber também coisas das quais eu fazia mas que eu não julgava como estudo sabe? aquela coisa que você faz mas você não 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 sintoniza que aquilo é um estudo né? você talvez seja até bom também que você tá ali aprendendo sem ter essa pressão de estou estudando mas eu achei fantástico fantástico mesmo é fiquei pensando se eu tivesse tido acesso a esse conteúdo a sei lá 10 anos atrás 15 anos atrás que fantástico que seria imagine só você novo e alguém te mostrar olha olha que como é vasto esse universo não é só isso aqui o que vai ser mais fazer você mais completa e transmitir melhor o que você sente olha só aqui o que tem então eu realmente achei muito legal o seu material muito 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 um diferencial mesmo